Slater King, vamos à pergunta que todos esperam ansiosos pela resposta. Onde você esteve? Senti que eu precisava desaparecer por um tempo. Então, eu acabei comprando uma ilha. Uma ilha? Uhum. É um ótimo lugar pra ir com os amigos. Adorei te conhecer, Fred. Eu vou passar uns dias na ilha. Querem ir com a gente? Estamos na ilha de um bilionário com um monte de desconhecidos? Ele não é um desconhecido. É o Slater King. Não sei nem dizer o quanto me fez bem me desconectar de... Telefones, por favor. É sério isso? É melhor sem telefones. Eu espero que goste. É o meu favorito. Acho que eu sobrevivo. Plantamos nossa comida? Usa as mesmas roupas todo dia? Você não achou estranho ter roupas pra gente? Eu acho que é coisa de rico. Aqui não é como eu achei que seria. Como assim? As vestas lendárias do Slater King. Pesque duas vezes se eu tô em perigo. Que dia é hoje? Não sei. Quando a gente vai embora? Quando você quiser. Você tá bem? Já viu o seu olho? Não tá sentindo. Tem alguma coisa de errado com esse lugar. Minha unha tá suja de terra e eu não sei como aconteceu. Você tá gostando? A gente tá... Esquecendo as coisas. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Tão fazendo a gente esquecer tudo. Cadê a Jess? Quem é Jess? A minha amiga. Você lembra dela? Lembro. Mas eu não lembro dela. Não. Quem tá aí? Eu vou pegar os telefones. Fica de olho. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer com você? Temos que descobrir o que tá acontecendo. É um lugar muito especial.